Isso que o Senhor permite na nossa vida, mexe tanto com a gente E Ele tá usando pessoas que a gente nem imagina, Ele tá usando pessoas que a gente olha e fala Nossa, mas eu não dava nada pra você E agora você tá sendo benção na minha vida Eu olhava pra você, não dava nada pra você, mas agora, olha onde eu tô Ele é meio calabai, decora Continua sendo usado, mesmo se ninguém não der nada pra você Continua falando de Jesus, mesmo se alguém olha pra você e fala Quem é você? Eu sou uma serra Sabe por quê? Porque Deus vai abater o exaltado Fica no olho, emendei aquela lama mais lenta Quem te usou um dia pra te prender, pra escravizar Vai chegar e vai dizer, olha por mim, decora E a porta, vai olhar pra você e vai dizer Quem é o teu Deus? Me apresenta a Ele Fala a Deus Ela foi profeta dentro do lar dela Tem hora que a gente aproveita pra todo mundo pra escondir casa A gente não pode ser Mas foi lá dentro da casa de Namã que Ele ouviu falar de um Deus que pode todas as coisas Deus tá dizendo, quando o recurso daquele acabar, Ele vai saber que sou eu Quando a força daquele acabar, Ele vai saber que sou eu que agora faço Quando a influência daquele não poder mais, Ele vai saber que quem manda sou eu Ele vai saber que o que Ele tem, que o que Ele conquistou foi porque você orou por Ele Foi porque você pediu por Ele Foi porque na casa dEle tinha profeta Foi porque na casa dEle tinha mulher de Deus Tinha o homem 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 de Deus Porque se dentro do lar tem alguém que é de Deus Ele é mamãe e o sapinho São a vitória alcançada a todos Seja serva Serva Tem gente que não tem valor dentro de casa porque não é serva Mas ela tava ali na condição de serva Porque tinha um tempo favorável pra que Deus a exaltasse Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Quando Ele fica sabendo que há um profeta em Israel Ele vai diante do seu rei contrário O rei como gostava tanto, como estimava tanto Diz, peraí, eu vou te enviar Mas antes que você chegue Vai chegar uma carta avisando da sua chegada A carta vai primeiro que na mão Quando na mão está a caminho A carta chega diante do rei de Israel O rei de Israel Quando houve a notícia que está chegando na mão O capitão de um exército Recalabói Que canta E que todos temiam A primeira coisa que o rei faz Pronto Isso aqui é uma armadilha Tá mandando pra cá o general Tá mandando pra cá um capitão de guerra Isso aqui só pode ser uma armadilha Tá precisando da gente nada Tá escumilhando pra gente nada Tem hora que não dá nem pra acreditar no que Deus tá fazendo Eleviar Que canta A notícia parece tão absurda Quem falou que um dia não ia pisar na igreja Tá falando Que dia que é que eu quero ir com você É hora que a notícia parece até absurda Mas Deus não é o que atrapalhar E D.B.I. Tá pegando e não se prepara Porque a vitória da viagem Canta Que você busca em Deus Você terá Amém 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 Amém